Fala, que é o Max Teixeira do Guarana Automática e no vídeo de hoje um jeito rápido, fácil, grátis e por que não fofinho de fazer uma grana extra com cachorros engraçados. Tá curioso? Bora pro vídeo! Sabe aqueles vídeos de cachorros fofinhos, filhotinhos, fazendo coisas engraçadas que você assiste sem parar no automático? Fica até o final desse vídeo porque você vai aprender a como ganhar uma boa grana com eles, rapidinho, e ainda vai se divertir com isso. Mas antes de ir pro vídeo, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Se você é como eu, que não se contenta com pouco, que tá com o saco cheio do seu emprego, que quer dar uma banana pro seu chefe, que quer realmente viver de internet, trabalhar em casa do seu jeito e dar aquela virada no seu jogo, clica no link que eu tô deixando aqui embaixo na descrição e dá uma olhada nos resultados que funcionaram pra essas pessoas, funcionaram pra mim e eu tenho certeza que vão funcionar pra você, pra você virar o jogo da sua vida. Então acabou de assistir o vídeo, clica lá nesse link na descrição e dá uma olhada. Vamos conhecer então esse jeito de ganhar dinheiro com cachorros fofinhos, com filhotinhos engraçados e tal, muito fácil, muito rápido de lhe dar certo, de começar a funcionar usando uma fonte de tráfego grátis que todo mundo conhece e que vai trabalhar muito pra você no automático, beleza? E como eu sempre digo, é uma oportunidade, você tem que tentar, tem que experimentar, ver se funciona, se é legal pra você, né? Se não for, né? Como eu sempre falo, tem mais de 180 vídeos aqui no canal pra você experimentar, testar e ver se é bacana pra você e um é melhor que zero, então por menos que der de grana, sempre eu sei que vai ajudar alguém. E falando em ajudar, se você tá gostando do vídeo, se esses vídeos fazem sentido pra você, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê like, porque esse rolê aí todo faz com que a gente cresça e os nossos vídeos cheguem pra mais gente e mais pessoas consigam aí, às vezes, dar uma aliviada no bolso, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, eu vou entrar aqui no meu Chrome, na primeira plataforma que a gente vai usar. Claro, a gente vai usar o YouTube. Por quê? Porque a gente vai usar vídeos, esses vídeos que você vê sem parar, né? De filhotinhos fazendo coisas engraçadas e tal, né? É sempre gostoso de ver eles aprontando, quebrando coisas, traçalhando o sofá, né? Dos outros, é claro que é bacana ver. Então a gente vai em busca disso daqui, que é o primeiro passo do nosso método, tá? O primeiro passo. Então eu vou colocar aqui na busca, eu vou colocar em inglês, você pode procurar em português, eu vou colocar em inglês, se você quiser pausa o vídeo e copia, porque a gente tem um resultado mais amplo, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, funny, né? Que é engraçado, tal, divertido. Dogs, né? O cachorro, opa, ficou engordado aqui. Ó, eu até ia colocar o compilation, né? Que é uma compilação, uma coleção aí de vídeos, mas já apareceu aqui, ó. Funny Dogs Compilation. Então vamos ver o que aparece. Vai aparecer vários desses vídeos que você vê o tempo todo por aí, que são divertidos de ver e você vê às vezes mais de uma vez, porque é muito legal. Então tem esse aqui, ó, com, nossa, 32 milhões, tem esse com 38 milhões de views, né? Você tem esse aqui, um milhão e meio, tal, ó. Eu vou fazer o seguinte, antes de a gente pegar esse vídeo, a gente vai procurar um produto pra gente vender nesse vídeo, porque como as pessoas vão ver muito esse vídeo, elas vão ficar atentadas ao quê? A um produto que eu vou mostrar pra vocês que é muito legal e tem tudo a ver com esses cachorros aprontando e destruindo coisa, quebrando o vaso e tudo mais, ok? Então, deixa aqui, por enquanto, a gente já localizou o tipo de vídeo que a gente vai usar. Aí a gente vem nesse site aqui chamado Clickbank, que eu já trouxe em outros vídeos. O Clickbank é uma espécie de hotmart, né, gringa, americana, né, muito legal. Tem muito produto pra você se afiliar com boas comissões. É um site de confiança super tradicional aí dentro do meio de afiliados nos Estados Unidos. Então, o Clickbank, né, a URL tá grandona aí pra você, você vai abrir uma conta, tá, no Clickbank. Eu não vou mostrar aqui, porque todo vídeo eu mostro como é que faz o cadastro e acaba, né, o vídeo ficando longo demais. Então, você vai entrar aqui, ó, Start Here, né, pra você começar aqui. E você vai fazer o passo a passo aí do cadastro. O que que é? São perguntinhas que eles vão fazendo. Ah, onde você ouviu falar do Clickbank? Como que você vai usar o Clickbank, né, você vai falar, ah, eu vou usar nas redes sociais, tarará, né, e você usa o tradutor ou o botão direito do seu mouse. Se você estiver no Chrome, já traduz pra português e vai respondendo. Depois vai criar lá um nome de usuário, né, a famosa senha e tal. E vai receber um e-mail de confirmação, vai confirmar e tá tudo certo. Tá, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai perder um tempo que eu acho que é super normal, né, de preencher um cadastro e tudo mais. Então, aqui dentro, quando você tiver já cadastrado, confirmado, tudo certinho, você vai cair nessa página aqui, que é o dashboard, né, que é o painel de controle. Aqui do lado esquerdo, você vem nessa coluna e vai chegar até Affiliate Marketplace, né, que é o lugar onde estão os produtos, né, pra você se afiliar. Então, a gente vai cair aqui, tem um monte de produto. Aqui do lado esquerdo, você vai ver que tem um monte de categorias, né. Mas a gente pode vir aqui, ó, aqui, ó, find products, né, que é uma busca aqui que você pode fazer. Eu vou colocar aqui simplesmente dog, né, que é o nosso assunto, cachorro. Aí ele vai mostrar pra gente vários, né. Eu dei uma procurada antes e vi o seguinte, ó, tem esse produto aqui chamado Brain Training for Dogs, né. Tô treino pra o cérebro dos cachorros, né. Unique Dog Training Course. Então, o que ele faz aqui, ó, é um curso pra aprimorar, né, ativar a inteligência do seu cachorro. Ou seja, deixar ele mais educado e não destruir tudo como vão aparecer naqueles vídeos. Então, é um produto super adequado àquele vídeo. A pessoa viu lá, cachorro engraçado, fazendo coisa, quebrando coisa. Você vai ter uma chamada pra ação, onde vai falar alguma coisa com relação a educar seu cachorro, deixar ele comportado, alguma coisa assim. Então, esse produto é muito legal. Ele paga aqui, por venda, 31 dólares e 48 centos. Vamos ver aqui no dólar de hoje, né, o dólar deu uma boa caída. Aí tá abaixo de 5, mas ainda é 4.74, ou seja, vezes aí acima do nosso real. Então, eu vou botar aqui, ó, 31, 31 e quanto mesmo? Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, 31, 48, né, pra ser mais exato. 31.48. Então, ó, 149,16. Praticamente 150 reais por uma venda, né. Ou seja, se você fizer uma venda por dia, você já vai ter aí esse valor que eu coloquei, inclusive na capa do vídeo, né, uma vendinha por dia. Isso pode acontecer no primeiro dia? Claro que não, né, você vai ganhar engajamento, você já vai ver aonde, que tráfego grátis que a gente vai usar, que vai ser rápido, mais rápido do que você imagina, né. Você vai pegar uma audiência do mundo todo e se você começar a fazer uma venda a cada, uma venda por semana, vai, beleza, uma venda por semana. Depois uma venda a cada três dias e tal, até que você pode chegar a uma venda por dia ou até mais, que eu acho que tem o potencial pra isso, beleza? Então, aqui é só pra gente ter uma ideia. Então, a gente tem aqui o produto que a gente vai escolher, que é esse daqui, né. Eu vou clicar, inclusive, na página de venda do produto pra gente dar uma olhada, né, como é que ela é. Ó, uma página legal e tal, né, ó. Ó, develops your dogs. Healing Intelligence, né, desenvolva aí a inteligência escondida ali, né, do seu cachorro. Ó, tem a cachorrinha aqui em cima do tabuleiro de xadrez e tal, tem um monte de informações legais, fotos, o que tem no curso, né, a vídeo. Uma página bem bacana, certo? Então, beleza. E aqui, quando a gente for colocar aqui, ó, promote, eu vou clicar aqui, né, aí eu vou poder gerar o meu link aqui, ó. Ah, tá, deixa eu só colocar aqui, ó, meu nome de... pronto. Aí eu tenho meu link aqui, ó, certo? É que eu tinha que colocar aqui meu nome de usuário que eu esqueci. Aí já gerou o link aqui, certo? O que a gente vai fazer com esse link por enquanto? A gente vai copiar esse link aqui, certo? Copiei. Aí a gente vem nesse outro site aqui, chamado Cutly, né, o que que é o Cutly? Cutly é um cortador de URL, que é pra ficar a URL mais bacana, mais bonitinha. Por que que eu não vou usar o Bitly, que muita gente conhece? Porque, pelo que eu pesquisei, o Bitly, pra esse tipo de link aqui, ele pode dar algum problema de rastreamento, né, nos analytics e tal. Então, foi recomendado o Cutly. Cutly é a mesma coisa, você não precisa nem se cadastrar. Você vem aqui, né, vai ter aqui o lugar aqui, ó, Paste, né, pra você colocar a URL longa. Eu vou colar ela aqui, tá vendo? Aqui é a nossa URL grandona. Esse é o nosso link de afiliado, é nele que você, se a pessoa clicar, você vai ganhar, né? Então, tem que prestar bem atenção, né? Quando você for promover o produto, né, você vem, é... Você vem aqui, né, vai apertar promover e ele vai gerar o link pra você, correto? Então, vamos lá. Ó, eu vou apertar aqui, ó, Shorten, né, pra ele encurtar. Pronto, ó, tá aqui, ó. Brain, Training, tal, 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 né, o grandão. E aqui tá o nosso link de afiliado curtinho pra gente usar. Por enquanto, vamos deixar ele aqui, que daqui a pouquinho a gente já vai usar, certo? Vamos voltar lá no YouTube, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um vídeo pra gente trabalhar com ele, certo? Eu escolhi esse daqui, ó, porque ele já tem uma boa parte dele aqui na vertical e pode ajudar a gente no nosso tráfego, onde a gente vai fazer o nosso tráfego grátis aí pra bombar o nosso vídeo e a gente ganhar dinheiro, muita grana vendendo esse produto que a gente se afiliou, certo? Então, eu vou escolher... Vamos supor que eu escolhi esse aqui. Eu escolhi esse aqui. Aí eu venho aqui, né, vou copiar o URL dele, dou um CTRL C e venho nessa plataforma aqui de baixar vídeos do YouTube. Tem milhares, milhares de plataformas online onde você coloca o URL do vídeo e baixa. Tô usando essa daqui, você pode procurar, pesquisar, usar qualquer uma, tá? Então, eu vou usar essa daqui, né? Você vem aqui e cola a URL do vídeo que você pegou, né? E... Ah, tá, peraí. Deixa eu só... Porque eu não peguei a URL do vídeo. Eu peguei a URL da página aqui. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Ele vai carregar o vídeo, mas essa aqui é a URL do vídeo. Eu tinha pego a URL da página do YouTube. Pronto. Agora eu venho aqui, colo, certo? E ele já vai dar pra gente aqui, ó... MP4, que é o que a gente precisa, 720, que é o mínimo de qualidade bacana que a gente precisa que é HD, certo? Aí você vem aqui e aperta download. Eu já fiz isso, já baixei o vídeo. Ele já tá aqui na minha área de trabalho, no meu desktop. Beleza? Então, você já baixou o vídeo. Quando você baixar o vídeo, você vem pra outra plataforma que a gente conhece, que eu trago em vários vídeos, que é o Canva, né? O Canva, que tem tudo pra você fazer coisas na internet, né? Tem a versão grátis aí, super completa pra você fazer. Aí você vem aqui no Canva e vai colocar aqui, ó... Por exemplo, TikTok. TikTok, tá? Tá aqui, ó, TikTok. Vídeo pra TikTok, tá vendo? Por quê? Porque é o TikTok que a gente vai usar. O TikTok é um tráfego grátis, muito poderoso, com um algoritmo muito legal, principalmente pra esse tipo de vídeo grátis. E é onde a gente vai colocar esse vídeo com o nosso link e com a nossa chamada pra ação, que tem um produto que tem tudo a ver, que é a educação do cachorro com cachorros que estão fazendo, zoando a casa toda. Então é super legal, é um método que tem tudo, tudo, tudo pra dar certo pra você muito rápido, porque o TikTok, ele impulsiona as coisas muito rápido, diferentemente do YouTube, que às vezes é mais lento, ou outras redes sociais. Certo? Então eu vou pegar aqui, ó, um em branco, tá? Um quadradinho em branco, aqui já tem o formato, tá? Todo o tamanho, tá tudo certinho. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Venho aqui em Uploads, ok? Venho aqui em Fazer Upload. Venho aqui na minha área de trabalho, localizei, né, o videozinho tá aqui e vou subir esse vídeo, né? O vídeo vai subir aqui, ó, tá subindo. Bom, nosso vídeo subiu, eu vou clicar nele e ele vai aparecer aqui, nesse nosso retângulo aqui, que é o formato que a gente precisa lá pro TikTok. Eu vou parar aqui, inclusive, por causa do som. Pronto. Aí eu vou colocar ele na proporção que a gente precisa, né? Porque ele tá na proporção diferente aqui. Então eu vou aumentando ele até ele ficar do tamanho que a gente precisa, tá vendo? Aqui, deixa eu só voltar ele aqui no começo. Pronto. Então ele tá aqui, ó, deixa eu até voltar. Pronto, tá no meio. Então ele tá aqui já no formatinho que a gente precisa, né, pra gente colocar lá no TikTok. Só que a gente vai fazer vídeos bem curtinhos, mais curtos até que os shorts do YouTube, mais curtos que os reels, né, de 1 minuto e 58 segundos. A gente vai fazer com 18, 19 segundos, né, que é o tempo aqui, mais ou menos, de cada cachorro, porque são vídeos que tem a tendência a viralizar mais. Porque são bem curtinhos e a pessoa fica viciada ali no feed vendo. E quanto mais ela vê, mais ela tem a possibilidade de clicar no link do produto que a gente vai colocar e na nossa chamada pra ação que eu vou mostrar agora. Então aqui, primeiro, a gente vai deixar o vídeo do tamanho que a gente quer. O que a gente faz? A gente pega essa agulha aqui, né, essa barrinha aqui com esse botãozinho e vai andando com ela, tá vendo? Vou clicar até aqui, ó, e a gente vai vendo aqui o tempo, tá vendo? 5 segundos, 6, tal, 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 até chegar, ó, a gente chegou aqui, ó, no finalzinho onde já aparece outro cachorro. Pronto, aqui, ó, aqui tá bom. Deu 18 segundos, mais ou menos. Clico com o meu botão direito, venho aqui, dividir. Pronto, esse aqui é o nosso vídeo. O restante, que, né, esse vídeo tem 8 minutos, dá pra você fazer, imagina quantos vídeos você pode fazer aí de 18 segundos, né, com um único vídeo. Você pode voltar lá no YouTube, né, naquele tema lá e pegar mais e mais vídeos. Quanto mais você fizer, mais chances você tem aí de fazer um montão de vendas, correto? Então aqui, ó, eu vou clicar nesse nosso vídeo de 18 segundos aqui. E nesse vídeo, opa, deixa eu só puxar mais um pouquinho, porque ele ficou, ó, só pra completar aqui, pronto. Tá certo agora? Acho que tá um pouquinho pra baixo aqui. Peraí, deixa eu só. Opa, reto. Beleza. Aí você vem aqui em elementos, né, e coloca aqui, ó, já até tinha colocado aqui, ó, quadrado, né. Quando você fizer isso, vão aparecer vários quadrados, é óbvio. Eu vou clicar num aqui, que é o quê? Pra gente fazer duas barrinhas aqui, pra gente colocar a nossa chamada pra ação, que vocês já vão ver agora. Aqui, ó, vou deixar essa aqui um pouquinho maior. E vou pegar um outro, e vou deixar aqui embaixo. Esse aqui eu vou deixar menorzinho, que a frase é menor, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui preto, tá, gente, pra ficar mais legal. Porque, isso, pra chamar mais atenção, também isso aqui, né, vem aqui, troca a cor dele, preto. Beleza. Aí, o que a gente vai colocar aqui? Eu deixei até pronto aqui, ó, depois você pode pausar o vídeo, tá, e copiar, porque é curtinho. Você vem aqui e coloca isso aqui, ó, turn your dog into genius, né, transforme o seu cão, o seu cachorro num gênio, né, que tem tudo a ver com o nosso produto, né, Porque os cachorros aqui aparecem sempre fazendo coisa errada. Então, ó, apareceu muito pequenininho aqui, deixa eu crescer isso aqui bastante. Tá, vou dividir, vou passar isso aqui, essa frase, para baixo. Aí, eu venho aqui, né, opa, tem que mudar o texto para branco, né, senão a gente não vai enxergar nada. Vamos lá, branco, pronto. Prontinho. Aqui, vou diminuir, né, que tá muito grande. Não se preocupa, porque tá pequeno na minha tela, tá, depois ele vai ficar grande. Aqui, né, e aqui embaixo, eu vou botar uma outra frase, que é essa daqui, ó, tutorial na bio, né, tutorial in a bio, ok? Vou copiar aqui, volto aqui e faço a mesma coisa, né, vou dar um, ctrl V e puxo ele aqui, certinho, ok? Aqui, pronto. Deixa eu só deixar ele branco também, né, para não desaparecer aqui. Pronto. Então, tá aqui, certo? Esse é o nosso, o nosso vídeo, tá vendo? Tem aqui a barrinha, tá super legal, tranquilo. Já no formato que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos baixar esse vídeo. Eu vou botar aqui, ó, compartilhar. Aí, eu venho aqui, baixar. O vídeo já tá em MP4, que é, né, o certinho. E aqui, você pode ver, ó, que tem duas páginas, né? Seria esse bloco, a página, e o outro bloco. A gente vai pegar só o primeiro que a gente já deixou pronto, que é esse aqui, né? E vou baixar. Você pode botar o nome que você quiser aí no arquivo, para ficar mais fácil para você, né? E tudo bem. Então, ele tá aqui baixando. Pronto, baixou. Eu vou dar uma olhadinha se tá tudo certo com ele, que eu vou mostrar na pasta. Cadê? Tá aqui, ó, né? Tá? Ó, tá no... Na proporção aqui e tal, ó. Tornear do Andinhos, tem a nossa chamada, tá tudo certo. Então, tá pronto para a gente fazer o quê? Para a gente subir lá no TikTok. Aí, o seguinte, eu... O foco desse vídeo não é como mostrar como abrir uma conta no TikTok, né? Muita gente já tem conta no TikTok. Se você não tem, é super fácil você abrir uma conta. Eu aconselho que você... Eu vou fazer com a minha conta. É uma conta que eu tenho aqui, mas eu nem posto nada. Eu vou só para o exemplo do vídeo. Mas eu aconselho você a criar uma nova conta e usa um nome, assim, que tem a ver com isso que a gente vai fazer. Por exemplo, Funny Dogs, Funny Dogs Genius, qualquer coisa assim. Para, né? Você criar um perfil novo, onde você vai postar esse tipo de vídeo pra caramba. E aí, o TikTok vai funcionar pra você, tá? Então, vamos dizer que esse aqui é o seu perfil, né? E você vai subir o vídeo, certo? Então, beleza. Então, vem nessa nuvenzinha aqui, ó. Upload. Pronto. Aí, você vem aqui, ó. Seleciona o vídeo, né? Clica aqui. Eu vou selecionar o nosso aqui. Pronto. Vou abrir. Pronto. Subiu o nosso vídeo, ó. Já tá aqui, bonitão. Certo? Aí, na caption, né? Que é o título, tá? O textinho. A gente vem e coloca isso aqui, ó. Também você copia depois aqui, ó. Tá vendo? What do you think about this, né? O que você acha sobre isso? Comment if you laugh at, né? Comente se você sorriu, se você riu. Certo? Então, vou... E aí, como tá falando aqui que o tutorial pra deixar o cachorro educado tá na nossa bio, né? A gente, ó. Vou subir aqui. Eu vou postar, ó. Ah, antes de postar, né? Outra coisa. Você vem aqui e coloca as hashtags. Coloca aqui, por exemplo, dog. É... Ó. Ele vai sugerir já várias aqui, tá vendo, ó. Dog Soul TikTok. Dog. Enfim, você vai colocando aqui, gente. Você vai colocando aqui, ó. Dog Lover, né? Coloca o máximo que der aí, ó. São 150, você coloca aí. Né? São 150 caracteres, desculpa. Então, né? O cover você deixa essa capinha mesmo, porque ele é curtinho e nem precisa. Aqui tudo certo, tudo certo. E postar, certo? E vai subir lá o seu vídeo, ok? Ó. Seu vídeo está sendo upload, né? Está subindo. Está aqui e tal. View Profile. Aí você vem no seu perfil, correto? Pronto. Eu estou aqui nesse perfil, que é uma conta de teste, que eu nem posto praticamente nada. Só tem bobagem aqui, ok? E aí o seguinte, deixa eu clicar nele aqui, ó. Pronto, ó. Está certinho aqui, está vendo? Beleza? Aí você vem no seu perfil, né? Vem aqui no seu perfil, ó. View Profile. Está vendo? Clicou. Você caiu aqui no seu perfil, na sua página, tem suas coisas. E aqui, ó. Está vendo? No bio yet. Ou seja, aqui não tem nada escrito ainda. Aqui você vai colocar o quê? Você vai colocar o seu link encurtado aqui, ó. Esse linkzinho aqui de afiliado do produto, lá para você ganhar a sua grana, né? Eu não vou colocar aqui, porque como eu estou no computador, eu não consigo fazer isso. Eu só consigo fazer na versão do aplicativo, né? Então você vai lá no seu aplicativo, entra no seu perfil, aperta lá em editar perfil, e lá tem um lugarzinho para você colocar a descrição do seu perfil e tal, né? Já tem lá o lugarzinho. Você vai lá e dá um paste, cola lá o seu link de afiliado encurtadinho, lá como eu mostrei. E pronto. E espera começar a funcionar, espera começar a dar grana, e você ainda vai se divertir vendo esses vídeos aí que são super bacanas. Beleza? E para você que ficou até agora, eu estou deixando um link de outros quatro vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com toda a galera que está precisando fazer uma grana extra, e claro, não deixa de clicar no link grátis que eu deixei aqui embaixo na descrição, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida.